Bem nesse momento, a polícia militar aqui no lugar, vou pegar informação, ver o que aconteceu nesse momento É o repórter, fala sério, dando um giro aqui no centro da cidade, bem aqui ao lado da companhia da polícia militar da Bahia Deixa eu dar um giro pra cá, pra você que tá acompanhando aí nesse momento Aqui ó, frente, mostrando pra você Pegar mais informação aqui Acho que a moto tá sem placa, deve ter sido por causa disso E a gente vai pegar, claro, mais informação aí pra ver o que tá acontecendo aqui nesse momento É o repórter, fala sério, feira livre aqui em Jacobina Bem movimentado e o rapaz tá dizendo que a moto dele é nova E aí, vamos ver o que tá acontecendo nesse momento Aqui, dá um giro Aqui a polícia militar aqui no local A gente O rapaz fazendo que ainda vai empalacar a moto, segundo a gente tá ouvindo ali o comentário Vou pegar mais informação aqui nesse momento Se a gente tá aí acompanhando É uma pop, né? Uma pop sim A moto A moto nova Vai morrer, eu tirei no nome dele Gente, gente, a gente vai pra cá Não, tá, dá, dá E aí Obrigado.